Fala galera, eu sou a Thaís, eu sou o Tiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Pessoal, hoje a gente está aqui numa lenda que foi passada pra nós, né Tiago? Isso aí. A lenda daqui é que o menino foi encontrado morto, Tiago? Foi encontrado morto dentro de um dos quartos aí. Então hoje a gente veio fazer o reconhecimento do local e como é um lugar muito, muito longe, a gente vai aproveitar e ficar de noite, né Tiago, pra fazer a nossa investigação sobrenatural. A gente vai ficar até a noite aí e vamos passar a K2, vamos fazer Spirit Box se tiver presença, né Thaís? Isso mesmo, já pedimos desculpa porque aqui do lado passa uma rodovia, carro o tempo todo. Vamos lá conhecer o local, Tiago? Vamos lá conhecer o local. Pessoal, já peço pra você deixar o like e se inscrever no canal se você não for inscrito, certo Thaís? Isso mesmo. Vamos lá? Vamos lá. Bora. Thaís, pelo jeito o mato tá tomando conta. Sim, aham. Ah, o telhado caiu. Caiu, Tiago. E aqui não dá pra entrar, ó. A gente queria entrar por aqui, mas ali não dá pra entrar. Tá, aqui tem jeito. Não dá. Tem nenhum trio, nada pra passar, ó. Aqui tem a esquerda ali. Aham. Estranho? Sim. A gente deixou o carro aqui do lado, ó. E veio aqui pela lateral pra fazer a entrada, né Tiago? Porque aqui na frente é muito barulho de carro. Ah, é madeira, Tiago. Esse que é o forro, ó. Aham. Tá vendo? Caramba. A janela já tá toda quebrada. Ó, tá amarrada com arame, tá vendo? Tá amarrada com arame. Vamos tentar entrar pra nós ver com mais detalhe. Tá aí, só um pouquinho, ó. Daqui. Pessoal, olha aqui, cara. Aqui é a cozinha, Thaís, pelo jeito. Cozinha? já cozinha e aqui Tiago era a área então a lavanderia alguma coisa que já caiu o telhado ali já não tem mais janela aqui tá tudo molhado essa grama pessoal choveu né sim até tá um tempão de chuva ó que eu acho que já já vai chover também aqui era a garage né Tiago pelo jeito e esses negócios é melhor marmita né será que tem gente frequentando aqui é um símbolo aqui ó licença com licença nossa Tiago aqui já não tem mais porta não tem mais nada aqui já fazia parte da casa certo sim e aqui nossa Tiago aqui era uma sala grande hein cara pelo jeitinho ó apanharam fogo aqui o que que é aí só no rel na madeira que tá caindo nossa Tiago que tá porigoso aqui Guarame também Guarame? Deixa eu chegar aí pra ver só no rel na madeira que tá caindo tá mesmo olha a rodovia passa bem aqui parece que a rodovia tá dentro da casa meu Deus do céu Tiago olha ele tem nem teto mas esse fogo aí tá caindo deixa eu chegar lá pra ver esse taquinho tá vendo esse taquinho é muito antigo Tiago ó colocaram fogo aqui hein cara ó eu passei um parabéns e fizeram um cílio aqui de um desenho ó ah é mesmo ó sabe que tem alguém usando essa casa Tiago? O que que você acha? nossa Tiago olha ele ó ó isso aqui algum bicho tentou sair ali ó aquele quarto ali que nós entrou agorinha é o quarto pelo jeito de casal que é o principal é o da frente né e aqui já é o outro quarto será que aqui já era quarto de criança? pode ser né porque não foi passado pra gente quem que morava aqui só disse que ia encontrar uma criança aí então não dá pra saber se tinha mas se a família tinha criança se foi encontrado depois dessa casa abandonada não sei outra Tiago a gente não sabe nem se é verdade essa história que foi passada pra nós mas o local a gente já viu que existe e é sinistro aham nossa Tiago aqui é um banheiro olha um quarto desse tamanho banheiro nossa Tiago olha essa caixa d'água Tiago não fica debaixo não pelo amor de Deus olha aqui que tamanho de banheiro Tiago mas a casa é grande a casa é grande olha essa aqui é a cozinha gente aquela caixa d'água ali Tiago pode cair a qualquer momento olha repara isso aqui isso aqui é de bicho? aqui parece uma marca de mão ó de criança aqui também ó tá vendo os dedinhos sim aqui ó dedo aham estranho Tiago, grossa essa parede aqui ó em que? beleza três ó aqui eu acho que deveria ser uma sala de... opa de estar né será? e aí? ou era... agora eu não sei cara você olhou por fora aqui? nossa Tiago Tiago, caiu tudo caiu tudo não dá nem pra ver a pia ali ó pessoal, era ali que a gente tava ó é a gente fez a entrada aqui no fundo que a gente veio até pra entrar nessa porta que não conseguiu tá vendo a pia ali tem isso? dá pra ver um pedacinho dela ali Tiago eu consegui filmar lá pela janela Tiago pegou fogo ali também cara olha ali tá tudo preto ali ó nossa marca de mão lá também tá vendo? marca de mão e essa casa é antiga hein Tiago olha esse piso aqui é muito antigo Tiago ó pelo jeito a pessoa que morava aqui foi tentar achar esse mas nem achou e já colocou um outro piso ó é né? verdade olha a caixa de aqui ó tem gente aí? tá escondendo? tá escondendo? tá escondendo? deixa eu ver tem alguém aí? tem alguma coisa? foi isso cuidado é que é bicho ou alguém correu? você viu? aham olha aqui como eu tô limpado não terminou de olhar o lugar já começou a manifestação velho não não pode Tiago mas eu escutei andando eu também escutei ali e agora li também não escutei andando aqui aquela hora que eu falei pra você agora li olha tem esse aqui outro quarto ó ah outro quarto no fundo filma o poste ali pra eles verem faz tempo que ela tá vendo lá? faz mesmo era daqui da casa esse quarto que a gente é mais pequeno né Tiago? é mais pequeno e aqui tem outros indícios de colocado de fogo ó tá vendo? estranho tem roupa também? aham achei estranho essa casa ser muito larga assim ó olha aí ah mas é o piso que é isso? não olha aí ó é ele vem até aqui meio larga né Tiago mas daqui uns dias esse forro já já terminou de cair ah já? porque o telhado já caiu né é mais que a chuva que tá aqui Tiago mas de telhado não deve ter caído porque não tem telha aqui dentro mas olha aqui será que roubaram? ó pernit ah tem pedaços ó é o vendaval carregou também não sei né sim olha agora mas ali Tiago a caixa d'água ali tá um perigo um perigo logo logo ela cai cara tá bem complicado esse lugar ó aqui um pedaço do banheiro ó é ó tá vendo? esse aqui é do vaso né é olha tem muita marca aqui tá vendo? tem Tiago essa casa aqui dá medo cara? cara eu achei estranho porque eu escutei gente andando nossa você tá vendo aquela rachadura ali? olha ali tem uma rachadura gigante tem mesmo? pessoal eu escutei gente andando do que eu fui ali que tava ali perto parece que tinha alguém saiu correndo eu também achei que tinha alguém correndo claro deixa eu dar uma olhadinha aqui dá medo porque a gente tá numa cidade né Tiago que a gente não conhece a gente não sabe aqui nessa região que a gente tá aqui se é um bairro bom se não é é na beira da rodovia é na saída já da cidade né Tiago? sim então a gente fica meio cabreiro assim vamos esperar escurecer Tiago ver se a gente consegue ficar aqui o máximo que a gente conseguir pra fazer essa investigação você acha que a gente consegue ficar até umas 10 horas pelo menos? acho que não né? ah não sei acho que e ainda vai começar a chover cara então depende da chuva se chover pessoal a gente não vai conseguir ficar porque pode ver não tem teto mas a minha intenção vai ser o seguinte pegar e espalhar algumas câmeras até isso e chamar ver se tem alguma presença e fazer o espelho de box então a gente vai ver se espalha algumas câmeras pela casa e começar a chamar então se você já tá assistindo esse vídeo aqui fica atento lá no canal Tiago Furacão que a noite vai sair a investigação sobrenatural desse local vamos ver se realmente tem alguma coisa aqui é isso aí o link do canal tá na descrição entra lá Tiago Furacão se inscreve no canal lá também que a gente vai nos locais e faz a investigação de noite, de madrugada isso aí bom galera obrigado pra você que assistiu o vídeo até aqui fica ligado lá no outro canal também e nesse canal aqui tem vídeo todos os dias e é isso aí até o próximo vídeo tamo junto é nóis falou fui bom pessoal mais uma câmera instalada tá tá tchau 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 tchau